Então, quando a gente fala de inquietude, num ponto mais alto da pirâmide, da gestão, vamos pensar lá num primeiro nível de liderança como o ponto mais alto. Aonde esse foco de inquietude desse indivíduo que está no topo, normalmente, se eu, o presidente, o nome que vocês queiram dar, esse sujeito normalmente tem que ter uma inquietude voltada para o amanhã. É uma inquietude pensando no amanhã. A inquietude desta posição não pode estar nesse momento. Onde a gente vê, muitas vezes, pessoas que estão em posição de liderança, no topo da pirâmide, pensando no dia a dia. A inquietude no dia a dia, nesta posição, não serve. A inquietude nesta posição tem que estar voltada para o amanhã. Quando a gente vem para um outro nível, segundo nível de hierarquia, abaixo desse primeiro nível, muitas vezes, essas pessoas se perdem e, no auge da sua inquietude, elas acabam não focando onde deveriam focar. Aonde a inquietude desse indivíduo deve estar focada dentro de um processo, dentro de uma organização? Essa inquietude deve estar focada para a gestão do negócio. O que é uma inquietude voltada para a gestão do negócio? É voltada para tudo o que está acontecendo como um todo. É olhando para o mercado. Mas olhando para o mercado atual. Ou olhando para o mercado a curto prazo. Enquanto eu tenho, acima, olhando para o mercado a médio e longo prazo, eu tenho este indivíduo, onde muitas empresas são chamadas de ou superintendentes ou diretores, olhando para uma inquietude, tendo uma inquietude na gestão do negócio. Buscando novas estratégias, mas estratégias que precisam ser desdobradas hoje, aqui e agora, para fazer alguma diferença no cenário onde esse sujeito está inserido. O que é uma inquietude?